E aí galera, beleza? Aqui que eu falo é o Alan do Condor Iron Crow. Estamos aqui de novo hoje com o jogo Cuphead. Vamos estar dando sequência aqui nessa fase aqui ainda, na segunda tempo aí do jogo. Firehouse e Frizzly, acho que é assim que se diz. É fase do estilo Run and Gun. Tem essa fase aqui de... que eu acho que ela simula... acho não, ela simula o espaço, mas no parque eu nunca frequentei parque tão moderno assim que tivesse isso, então não tem muita referência pra dizer, mas acho que ele está simulando no parque uma área de referência ao espaço. Ok, essas cartas aí, né? Elas invertem a direção que a gente está, né? Se é em cima ou embaixo, simulando a parte de gravidade. Ah, vai ver que dano ali. Levo que dano ali. Não tem problema! Não tem problema. E que é? Eu quero também chegar em cima ou não? Precisa saber saber que esse jogo é bem. Não tem problema. É legal. A gente está aqui. Eu não gostei. Você vai até ir até o jogo. Aqui tem o mini-boss dessa fase, eu acho ele chato. Tem que ficar nele aqui já. Não foi em 1A, mas... Vamos ver aí, pelo menos vai pegar 1A menos. Dois minutos fechados, divida. Foto, skill level completo. E... Ah é, não é tanto fácil de ver 1A menos ou não. É isso aí galera, espero que vocês tenham curtido. Se gostaram aí deixa o like, se inscreve no canal. E até os próximos vídeos de Cuphead. Valeu! Tchau! 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 Tchau!